Durante a década de 1990, o que deveria ser uma simples reforma em um casarão construído na rua 6 acabou virando um enorme enigma para os moradores locais. Naquela época, o pedreiro contratado para mexer na arquitetura do lugar acabou descobrindo uma série de túneis secretos espalhados por uma ampla área no subsolo da cidade. No final da década de 1970, outros trechos dos túneis da rede foram tema de um estudo da Unesp por meio do trabalho da museóloga Marisilda Couto, que viajou de São Paulo para Rio Claro apenas para aprender mais sobre essa descoberta arqueológica. Nós somos da escola Luísa Lemei Marasca e você está no Poemas Oivantes para Seres Falantes. Segundo algumas pessoas, corpos de bebês no interior da galeria teriam sido achados na região abaixo do obelisco no centro da praça no final da década de 1970. Mas essa informação nunca foi de fato confirmada. Mas espera, espera, espera aí. DJ, é sério que a gente está falando de um dos assuntos mais misteriosos do interior de São Paulo e você está tocando esse rock todo brega? Parece a trilha sonora do Top Gear, cara. Me dá um motivo para não te demitir. Não te demitir. Depois disso, o tema foi esquecido por duas décadas até a descoberta do pedreiro em 1990. Após os acontecimentos da década de 90, o imóvel continuou inexplorável por mais alguns anos, até que em 2013 acabou sendo adquirido por outro morador de Rio Claro. Essa pessoa, então, decidiu retomar as escavações para ver se ainda encontraria algo de intrigante nas túneis da cidade. E ao perfurar um dos cômodos da casa, para sua surpresa, foi encontrada uma impressionante sala de 5 metros de altura com o teto abobado. Uma das paredes do quarto parecia conter um altar e uma caixa enferrujada metálica presa na parede. O que parecia ser a alavanca de um elevador. Essas descobertas foram chaves para um dos maiores mistérios do estado de São Paulo e talvez do Brasil. Mesmo que Rio Claro pareça apenas uma cidade comum, o subsolo dela é repleto de túneis secretos, interligando igrejas, residências, escolas e locais históricos. As teorias e lendas urbanas que ocorrem por Rio Claro a respeito dos túneis secretos da cidade são umas mais curiosas que as outras. Há quem diga que a rede complexa subterrânea tenha sido esconderijo de escravizados e ajudado na folga do abolicionistas. Visto que o município é tido como um dos primeiros no Brasil a liberar os escravos, também existem aquelas histórias mais conspiratórias que dizem que os túneis eram usados para rituais satanísticos, servindo de abrigo para uma arca sagrada. Ou até mesmo como esconderijo para a cabeça de São João Batista, santo da Igreja Católica, homenageado pelo município que foi decapitado. Nós conversamos com a Marisilda Couto, onde foram dadas declarações jamais faladas em nenhum outro lugar. Entrevista disponível em nosso canal no YouTube. Eu gostava dos olhos dela. O jeito que ela me olhava, eu me sentia a olho. O jeito que ela me olhava, fazia eu me sentir bonito. Era bom. Me sentia amado. Eu tive a chance de ver. Cada sentimento seu, apenas pelo seu olho. Vi sua tristeza, vi sua alegria, sua preocupação e carinho. É incrível como eu me apaixonei por todos os seus olhares. Sempre escutei muito na vida. Os olhos são a janela da alma. Nunca achei que entenderia essa frase. Até te encontrar e sentir todos os seus olhares. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL